Concertina, cerca elétrica, câmeras de segurança, tudo isso para evitar a ação de bandidos. A nossa equipe de reportagem veio hoje ao setor Rio Jordão, em Goiânia, para mostrar o drama dos moradores. Apesar de todos esses aparatos, os ladrões estão invadindo as casas, estão abordando as pessoas no meio da rua e têm tirado o sono de quem mora por aqui. Sua cunhada mesmo foi vítima de um assalto ontem à noite. Foi chamar no aplicativo e levaram o Uber dela. Ela trabalhava como motorista de aplicativo? Ontem de manhã, no Recanto das Minas Gerais do lado. Ela trabalhava como motorista de aplicativo? Isso. São muitos casos aqui que estão acontecendo? Todos os dias tem gente que vem falando nos aplicativos, sempre a gente está sabendo que tem assalto. Eu trabalho aqui próximo, todos os dias é assalto. De manhã é quando eu saio de moto, é muito perigoso por causa do carro. Quando passa, a gente já fica com medo. A moto, tem dois motoqueiros aqui também que estão fazendo assalto nas casas, nos pontos de ônibus. Quando já passa o motoqueiro, está todo mundo saindo correndo, todo mundo com medo. O celular a gente não pode mandar mais na mão. E agora, essa insegurança. A gente está dentro de casa, não tem segurança. A gente está chegando em casa, não tem segurança. Eles estão abordando na porta de casa, entrando, saindo. Então, está complicado. A gente pede à polícia para estar olhando. O carro de polícia não passa aqui. Raramente a gente vê carro de polícia aqui. Inclusive, nós estamos acompanhando imagens agora de um desses crimes. A moradora da casa, ela tinha saído para fazer uma compra com os dois filhos. E quando chegou, foi abordada na porta do imóvel pelos assaltantes. Ela foi obrigada a ficar sentada, esperando os criminosos agirem. Eles levaram televisão, levaram micro-ondas, computadores, fizeram limpa. E isso tem acontecido com frequência aqui. Com frequência, quase todos os dias. Assalto, não pode nem sentar na porta de casa mais, ponto de ônibus. Semana teve um assalto com a minha amiga, tem uns três dias atrás, no ponto de ônibus aqui no recanto. Levaram tudo dela. Aí, ao invés de ir para o trabalho, foi para a delegacia fazer a ocorrência. E aí, sim, fica difícil, né? Para ficar em paz dentro de casa. Fica muito difícil aqui nesse setor, porque esses assaltos são frequências e tem que ter um jeito mais de policiamento. E minha filha, esse ano não, ano passado, ela foi assaltada, tiraram o celular dela, botaram no muro, botaram o revólver na cabeça dela. E ela só pedia, meu Deus, eu tenho uma filha para criar aí. E aí, ele disse que abaixou o revólver. Então, eles só levaram o celular dela. Agora, do jeito que está a situação, eles não perdoam ninguém, nem mesmo cadeirante, né? O senhor também fica com medo. Eu tive muito medo. Nós já foi assaltado também. Eu roubava as casas. A casa minha, a nossa casa do meu filho e da vizinha, três três foram roubadas. A gente tem um outro vídeo também que mostra dois homens conversando no meio da rua. Perceba o momento que um entrega algo para o outro. Parece droga, né? O tráfico de drogas aqui é muito forte também. É muito forte, sim. Muito mesmo. Eu tenho até medo. Meus filhos jogam no campinho ali na pracinha. Tem vezes que eu nem deixo eles ir jogarem com medo de ir com quem que está, o que está acontecendo. Mesmo que é perto de casa, a gente fica com medo. Setor Rio, Jordão e Goiânia, crimes que vêm acontecendo a qualquer hora do dia. Não importa se é pela manhã, à tarde ou à noite. E os moradores, eles ficam assim, reféns de toda essa violência e com medo, pedindo, inclusive, providências por parte do poder público.